O Jado postou coisa nova sobre o caminhão, sobre o Renault e ainda outras coisas que a gente vai ver junto hoje. Ele falou por onde as notícias do jogo vão sair em dois comentários. Um deles a pessoa perguntou se vai ter novidades no canal dele do YouTube e ele disse que sim. E no outro comentário uma pessoa diferente perguntou se quando ele terminasse o novo carro teria um post no VK. E de novo ele disse que sim. Aí aproveitando que eu falei do Renault, também tem novidade dele. Um inscrito perguntou se ele vai ser desmontável e o Jado disse que talvez vai ser. Mas eu acho que não vai dar pra desmontar nada do motor do carro. Porque como eu mostrei em um vídeo sobre ele, não tem um motor nesse carro. Mas eu tenho certeza que essa informação já valeu seu like. E agora falando sobre o caminhão, o cara perguntou se ele ia ser adicionado depois do Renault. E o Jado deu uma resposta interessante. Sim, o gás vai aparecer. E ele disse que novos carros não chegaram no jogo ainda, porque ele quer fazer tudo bem feito. Mas então qual dos dois você prefere? O caminhão ou o Renault Sonc? Sonc é o jeito de falar 5 em francês. Me conta aí nos comentários, porque eu vou ficar bem feliz de ler seu comentário. Eu pessoalmente prefiro o Renault Sonc, porque ele é mais ágil e ele é mais econômico. E eu gosto de economizar dinheiro, principalmente no picape. E aí E aí Tchau, tchau.